Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, Pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Sustentai-me e viverei, como dissestes, ó Senhor. Eu detesto os corações que são fingidos, mas muito amo, ó Senhor, a vossa lei. Vós sois meu protetor e meu escudo. Vossa palavra é para minha esperança. Longe de mim, Longe de mim, homens perversos, afastai-vos. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Sustentai-me e viverei, como dissestes. Não podeis decepcionar minha esperança. Amparai-me, sustentai-me e serei salvo, e sempre exultarei em vossa lei. Desprezais os que abandonam vossas ordens, pois seus planos são engano e ilusão. Rejeitais os pecadores como lixo, por isso eu amo ainda mais vossa aliança. Perante vós sinto tremer a minha carne, porque temo o vosso justo julgamento. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Sustentai-me e viverei, como dissestes, ó Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Invadiram vossa herança, os infiéis. Profanarão, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas Lançaram aos abutres como pasto Os cadáveres dos vossos servidores E as feras da floresta entregaram Os corpos dos fiéis vossos eleitos Derramaram o seu sangue como água Em torno das muralhas de Sião E não houve quem lhes desse sepultura Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos Um objeto de desprezo e zumbaria Para os povos e aqueles que nos cercam Mas até quando, ó Senhor, veremos isto Conservareis eternamente a vossa ira Como fogo arderá a vossa cólera Não lembreis as nossas culpas do passado Mas venha logo sobre nós vossa bondade Pois estamos humilhados em estreno Ajudai-nos nosso Deus e Salvador Por vosso nome e vossa glória libertai-nos Por vosso nome perdoai nossos pecados Porque há de se dizer entre os pagãos Onde se encontra o seu Deus, onde ele está Diante deles possam ver os nossos olhos A vingança que tirais por vossos servos A vingança pelo sangue derramado Até vós chegue o gemido dos cativos Libertai com vosso braço poderoso Os que foram condenados a morrer Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo Celebraremos vosso nome para sempre De geração em geração vos louvaremos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ajudai-nos nosso Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo Por vosso nome perdoai nossos pecados Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha E protegei-a Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que a José apacentais qual um rebanho Vós que sobre os querubins vos assentais Apareceis cheio de glória e esplendor Ante Efraim, Benjamim e Manassés Despertai vosso poder, ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Até quando, ó Senhor, vos irritais Apesar da oração do vosso povo Vós nos destes a comer o pão das lágrimas E a beber destes um pranto copioso Para os vizinhos somos causa de contenta De zumbaria para os nossos inimigos Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes as nações Para plantá-la Diante dela preparastes o terreno Lançou raízes e encheu a terra inteira Os montes recobriu com sua sombra E os cedros do Senhor com os seus ramos Até o mar se estenderam seus sarmentos Até o rio seus rebentos se espalharão Por que razão vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes a vindimem O javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado dela pastem Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao rebento que firmastes E aqueles que a cortaram e a queimaram Vão perecer ante o furor de vossa face Pousai a mão sobre o vosso protegido O filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Deus Dá-nos vida e louvaremos nosso nome Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós, seremos salvos Demos glória a Deus maior e potente E ao seu filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegei-a Ouvi a palavra do Senhor Todos vós que entrais por estas portas para adorar o Senhor Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo É o templo do Senhor O templo do Senhor O templo do Senhor Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras Então eu vos farei habitar neste lugar Entrai por suas portas dando graças E em seus átrios com hinos de louvor Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas Infundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes Para que o vosso povo cresça sempre mais Construindo a Jerusalém celeste Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto